Para comentar a crise hídrica, eu recebo o nosso editor Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Essa questão da água, da crise hídrica, tem muitas informações desencontradas aí, né? Boa noite, Monique. Sem dúvida. Na verdade, quem deveria e deve traçar e fazer cumprir a política das águas do Estado é o Engan. Não é a Copasa. A Copasa pega a água, trata e vende. Essa é a função da Copasa. Para parte do Estado, inclusive, né? Nem é para todo o Estado. Por causa de Belo Horizonte, é a Copasa. Mas é uma polêmica, realmente, porque além dessa questão da pouca quantidade de água que teria o Rio Paropé, para a qualidade da água e tudo mais, tem esse outro aspecto dessa questão da crise hídrica, vira uma novela, né? No ano passado, era preciso que se fizesse uma economia do consumo de 30%. Não foi necessário. Até porque não se conseguiu chegar nem a 15%. Agora, reduziu para 10%. Bom, a comparação com São Paulo é inevitável. O que é que acontece? São Paulo está cobrando lá em algumas cidades uma sobretarifa. Alegando o quê? Que tem pouca água, portanto, o faturamento das empresas caiu. Portanto, tem que subir o preço do produto, que é a água. Vamos esperar que isso aconteça aqui em Minas Gerais. A notícia de hoje é muito boa. Realmente, é o Viçareiro. É a mesma justificativa para o aumento da passagem de ônibus aqui na capital também, que é a crise financeira. Então, houve um prejuízo para as empresas. Então, se aumenta para o consumidor final, né? É, mas isso também só não se justifica, né? Precisa olhar o outro lado também, que é o lado do consumidor. Com certeza. A gente falou também sobre uma outra polêmica, a questão dos ex-feirantes do Mineirão, né? Esse não é o primeiro impasse desse tipo. Não, em Belo Horizonte, não. Na década de 80, nós tivemos um caso aí da Feira da Prata da Liberdade, que mudou para Afonso Pena, onde está até hoje. A época era outra, a legislação também era outra. De qualquer maneira, criou-se uma polêmica. Na verdade, eu acho que o Mineirão não poderia prescindir da expertise, da experiência e do histórico daqueles feirantes que estão reclamando a participação agora. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite. Boa noite.